Que a criança, ela vê o mundo pra botar adrenalina na vida do adulto! Essa é a realidade! Entendeu? A criança não fica parada, a criança é parada da dengue, é sério! Se tu tem um filho sentado no sofá, quieto, liga pra polícia que não é teu filho! É um anão aquilo ali! E aí E aí E aí